Galera, hoje iremos jogar aqui algo que eu não trago faz um tempo, que é um jogo em realidade virtual. Iremos jogar hoje aqui, Assassin's Creed Nexus VR, um jogo de Assassin's Creed oficial, não é nenhum mod maluco aí, oficial da Ubisoft, aliás queria agradecer a Ubisoft por ter mandado o jogo aí pra nós. Ele está exclusivo do MetaQuest, que é o óculos de realidade virtual do Facebook, então você só vai encontrar ele na loja da Meta, que é um preço salgado, sempre em dólar, mas se eu lembrar eu vou deixar no link aí um link de referência onde você vai ganhar 25% de desconto pra comprar o jogo, e isso também me ajuda que eu ganho uns créditos na loja pra comprar outros joguinhos e tudo mais, e também dá aliviar, 25% de desconto é coisa pra caramba. E bom, gente, vamos jogar aqui então o VRzinho que eu não trago faz tempo, já tem alguns meses que eu não jogo, tirando aí às vezes um Beat Saber da vida, e então vamos ver, é um jogo ambicioso né, Assassin's Creed VR, será que vai dar certo isso? Ah, o jogo não está legendado em português, muito menos dublado né, estamos aí acostumados a Ubisoft sempre trazer os jogos legendados dublados aí para o português, mas VR, acho que eles acham que ninguém tem VR no Brasil né, então é isso basicamente né, vamos poder controlar aqui 3 assassinos cara, que é o Ezra, Cassandra e o Connor, olha só né, Então vai dar pra dar uma viagem bem longa aí, entre alguns dos Assassin's Creed aí que já vimos aí jogando no canal né, e bom, se vocês quiserem ver mais VR aqui novamente galera, deixa aí um toque nos comentários aí, quais jogos vocês gostariam de ver aqui, e tem um, eu tenho que falar um negocinho, ah, tem a mistura com a realidade mista né, isso aqui é a minha casa véi, olha as ideias, Ai caraca véi, aqui é a minha casa véi, olha as superentenda ali ó, caraca véi, agora por causa do Quest 3 né, acho que vai ter, ah, acho que vou usar a voz masculina. Testando, testando, 1, 2, 3, isso vai dar certo. Opa, então cadê o, Spark está ali deitado, é ele ali. Ah, olá lá, obrigado por tomar nosso call, eu sou Sean, e essa é a Rebecca. O que é o trabalho? Está certo, eu gostei! A nossa inteligência indica que Abstergo está desenvolvendo um novo profil e tecnologia que vai além de qualquer coisa que você já viu antes. Em anos atrás, eles recolharam e recolharam a memória de muitos indivíduos, políticos, generais, até normal pessoas como você e eu. Eu acho que eu ia chamar você normal, Sean. É muito divertido, mas o ponto é, imagina se suas próprias memórias poderiam ser analisadas. Para entender como você acha, aprender sobre seus valores e beliefs, e saber o que te mostrar ou te dizer, online ou em person. Para devolver esses beliefs com uma seta de novos, Templar beliefs. Então, onde eu comei? A executiva em charge de esta iniciativa, Dominica Wilt, precisa de alguém com suas habilidades para terminar o projeto. Mas ela não sabe que você está trabalhando para nós, ou que você vai deixar sua operação para bem. Mas mais sobre isso depois. Para agora, nós vamos voltar para a sua conexão. Então, nós vamos estar lá quando precisamos. Você vai ter que mudar de nossa rede para Abstergos. E depois você vai para a sua primeira reunião com seu novo boss. Então, basicamente, somos um hacker aqui contratado para, mais uma vez, acabar com os planos de face da Abstergo. Mas trabalhando lá com eles. E já vamos começar o Rack aqui. O que nós temos aqui? Nosso amigo está um passo atrás de nós. Isso vai separar suas conexões com nosso espaço virtual quando se conectarem com Abstergos e Dominica. E deixe-nos ouvir sobre suas conversas de segurança. Será que está certo isso, mano? Beleza. Tranques. Ah, você deve ser o hacker. Como ordenado. Nossa, parece que a atriz do prazer fez umas séries aí. Eu vi. Será que é ela? As habilidades são impressionantes. E assim é o seu trabalho. Na hora do... Hacking Governments. Multinationals. O que você quiser, eu posso comprar. É por isso que eu te contratei. Mas esse trabalho é diferente. Isso é o Abstergo Cloud. É um arquivo de memórias, retornando por tempo. Nós usamos uma tecnologia chamada de Animus para visitar essas memórias. Váá-las para os olhos dos que vivem elas. O que é isso? É um passeio de tempo? É uma simulação. Não ação que você faça em Animus pode diretamente afetar o presente. Então, por que você precisa de mim? As memórias e a Cloud mantêm a chave para um projeto importante que eu estou trabalhando. Então, eu quero que você visitar essas memórias e trazer as informações que eu preciso. Onde eu começo? É mais um quem que um onde. O que será que a gente vai começar? Hum... O que será que a gente vai começar? Pense-se como um teste antes de que você fechamos na verdade. Agora, vamos ver o que você tem. Ah, ela estava no óculos também. Então, beleza. O primeiro vai ser o Ez. Bom, você tem experiência com VR? Ah, assim, faz tempo, né? Não joga VR. Deixa eu centralizar. Deixa eu ver se eu estou no centro aqui. Deixa eu centralizar novamente. Ah, eu esqueci de falar. Eu estou gravando isso aqui, galera. Diretamente do óculos, tá? Como ele é um jogo exclusivo, daria para eu gravar no computador e jogar e mais lá, nananã. Mas eu estou gravando ele direto. Ele está rodando diretamente no óculos, sem computador, sem nada. Eu estou gravando. A voz está sendo gravada. O jogo está sendo rodado dentro do óculos mesmo, sem nada. Vocês viram que eu estava no meio da sala, sem equipamento nenhum aqui. Está só eu e o headset e o Sparky, que está em algum canto ali. Então, vamos lá, né? Então, tipo assim, o jogo até agora parece ok, né? Vamos ver. Ahn... Eu já joguei alguns danos de controle? Sim. Olha, está perguntando se às vezes tem tontura, né? Passar mal com o VR. Já experimciei, já experimciei. Mas acho que vou deixar não aqui. Ou... Tipo assim... Ah, não sei. Já experimciei. Mas vamos deixar aqui. Ah, ele já jogou no mais confortável. Aí ele solta aquelas... Tipo, quando for pular, parece... Não sei. Aí dá aquela fechada, né? Para ficar mais confortável. Mas, gente... Eu vou testar aqui. Cadê? Tem um confortável. Aí tipo... Você vê que ele vai fazendo... Essas... Essas bordas pretas aqui. Para deixar mais de boa. Para você que passa mal e tal. Eu... Tem jogos que eu... Não me sentia muito bem. Mas... A maioria eu ficava de boa. Depois de acostumar. Mas como faz tempo que eu não jogo. Né? Aí eu não sei. Tem medo de altura? Cara, olha... Não é das coisas preferidas. Mas eu vou deixar aí. Vamos ver. Aí depois vamos... Aqui a locomoção. Acho que vou deixar contínuo, né? Sem ficar dando... Aqueles teleportes lá. Ah, esse aqui ó. Que... Cara, eu não gosto disso, mano. Mas ajuda. Nariz virtual. Nossa. Esse aqui eu nunca tinha visto, não. Será que ajuda? Assistência no parkour, não. Acho que... Tá ok. Vambora. Ops. Botei errado. Vamos deixar imersivo, gente. Se passar mal... Aí... A gente vê. Mas questão de costume, né? Porque... VR, cara. Muitas das vezes você vai passar mal. Nas primeiras vezes que você jogar. Mas... Tipo... Em muitos casos... A pessoa acostuma. Ou... Toma remedinho. Contra enjoo. Ó. Então, estamos dentro do jogo aí, cara. Bem-vindo ao protocolo de orientação Animus. Eu vou te guiar através das básicas de usar o Animus. Meu Deus do céu. Seu avatar está agora ativo. Você deve ser capaz de mover um round freely. Eu vou tentar não chacoalhar muito a cabeça, gente. Porque aí é foda. Tô legal que é difícil de assistir VR por causa disso, né? Acho que eu não tô com nenhum controle de estabilização. Se eu colocar, fica umas bordas pretas esquisitas assim. Tipo, quando você mexe, faz... Tá. Posso pegar item aqui. Caralho, a bengala do Zaza tá aqui por quê, mano? Uhu. Sou Elze do velhinho. Ou de Ezio. Porra, quantos Zaza usam isso aqui, mano? Uma conta, né? Não tinha que ser menor não? Acho que a pessoa era mais alta que eu. Ih, rapaz. Foi mal aí, gente. Não dá pra eu olhar lá embaixo? Eita! O cara tá falando comigo? Ah, isso aí que vocês estão vendo é o Guardião Acho que aparece, né, quando grava direto no VR Eu tô me aproximando de alguma coisa aqui Ah, é do sofá Oi Caraca, mano, nossa, o gráfico tá muito impressionante, né Lembrando que ele tá rodando direto aí Um jogo VR, hein Rolando dentro do aparelho, sem computador Olha, eu vou te falar, hein Que tá mais bonito que muitos jogos de computador que eu joguei, viu Pra quem tiver curiosidade Ver o supra-sumo do VR Tem o Half-Life Alyx Que é a parque lá, sim Beleza, a gente pode interagir com as paradinhas Nossa roupinha do Wenz Ah, tem que chacoalhar Não, pera Ah, tá, tem que segurar o gatilho Tem que tomar cuidado com isso aqui, né Perigoso Ué Então tá bom Nossa, eu não sei onde eu tô aqui já Mas, meu Deus, já deu Tem um dado monte Tem uns dados aqui, mano O Ezio tem dado em casa, então é Vou colocar aqui Caralho, só isso Dá pra me esconder dentro do armário? Não Dá pra comer? Dá pra olhar por dentro Eu não sei se a câmera vai pegar, né Certinho Porque, tipo, vocês têm uma visão um pouquinho diferente, né Da que eu tenho Mas dá pra olhar por dentro O bagulho, velho Vou pegar a coisa dentro, né O staff tem sido desmissado por dia Bom Há apenas um par de guardas para eu lidar com isso É bom saber Meio estranho Quando você tenta chegar perto dessas coisas Ele dá uma deslocada, né Mas, cara Isso aqui tá rodando direto no 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 óculos, cara É impressionante demais, velho Na moral Então vai lá pra dentro Cara, qual que é o meu objetivo? Eu nem sei, tá Ah, tem que pegar a espada? Nossa, roubaram a espada dele E parece que ele não tá muito feliz não, gente Ah, peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Que eu esqueci Trocar a fonte de saída do áudio Espero que não tenha bugado o áudio Mas vamos lá Coloquei no fone Eu tava de fone aqui Mas não tava conectado Vê se pode um negócio desse, gente Acho que agora Aqui aí eu acho que Poderia vazar no microfone, tá ligado? Aqui ele tá captando com o microfone do óculos Saiu no áudio do óculos Eu não tava nem com o fone Ah, dá pra correr Bom, por enquanto Tá ok, gente Eu acho que o problema vai ser Cair de lugares altos, né Eu tenho que descer Olha os inimigos lá, velho Dá pra queimar a mão? Olha onde que eu tô, hein Deixa eu ficar aqui Cara, eu tô impressionado com o gráfico desse jogo Espero que no vídeo fique legal Tô gravando direto no óculos, né Eu fiz alguns testes, obviamente, né E tava ok, né Com outros joguinhos lá Beat Saber e tal Mas... Vamos ver, né Ih, rapaz Tem que pular agora, hein, gente Agora vamos ver Se eu passo mal ou não Porque em alguns jogos Dá um negocinho ruim Tá com o negocinho do túnel No pulo, pelo menos Achei que eu tinha tirado Bom, foi bem tranquilo Não sei se isso ajudou Tá, chegamos Aqui Se eu for detectado, já era, gente Acho que eu tenho que chegar ali Tô agachadinho Mas na vida real Estou de pé Tipo, vou agachar Nossa, aí fica estranho Deixa eu ver Levantar Não, pera Levantar e agachar de verdade Que estranho, né Ah, se a gente tacar Isso aqui dá pra fazer Barulhinks Top Quero ver quando alguém Vai passar a peixeira no carro Bom, vamos deixar o jogo Falar pra nós, né Legal que você pode Olhar assim pra trás Eu tento evitar olhar Tipo, mexer bruscamente Que eu acho que eu sei Que ficar ruim pra ver Uma maçã Maçã do Éden Oh, caralho Eita Dá pra comer mesmo Será que recupera a vida? Você agora vai aprender Como assassinar um inimigo Ah, lá Tem que segurar aqui também Oh, caralho Oh, caralho Oh, caralho Foi mal aí, mano Será que dá pra pegar o corpo Caralho Pera, que isso Ah, sofá Peraí Um pequeno negócio Meio macio aqui Caralho Um dia Gostou Ah, dá pra localizar o puzzle A habilidade de animais A habilidade de animais Detecta os objetos A proximidade E os cumprindo Com uma aura de ouro Caralho Acho que não dá pra pegar o corpo dele não Tá, deixa eu levantar aqui O que é isso? Sei lá Tem outra aqui Aqui é um quebra-cabeça Fusão Opa Coisa dos Templários Deixa eu ir por enquanto Tem vários quadros Top Lembrando aí Olha Planadorzinho Do Da Vinci Será que voa? Será que plana, gente? Ó, aviãozinho Calma, fi Vamos dar uma olhada aqui Outro próximo Será que isso aqui Serve pra alguma coisa? Não dá pra guardar Peguei vários Tá ligado? Deixei vários Podia ter uma Não é pra Podia ter uma Outra Não, não tem Olha Sim, sim Lembrava que Ele tinha duas Esse aqui, né? Tá amarelo Tem um lugar certo Opa, peraí Tem lugar certo Tem uma abertura aqui Uau O segredo Passagem Tem esses negócios pra olhar Mas não tem nada de interessante Nem nada que a gente pegue, né? Ai, carai, de cara no bagulho Nossa, primeira escalada Ah, tá fugindo Ah, tá fugindo, tá fugindo Para chegar ao próximo Você vai ter que acelerar Você vai ter que acelerar Essa peste Prova-se agora Caraca Isso tá alto, velho Tá Que legal, velho Na moral Tem ninguém aqui, não? Dá pra você ficar aqui Uh Uh Ok Será que dá pra gente subir ali? Sim Um quarto de algum tipo Minha espada Poderia bem estar aqui A espada deve estar por aqui Será que tá aqui dentro? Ó Olha isso A gente tem capuz? Ah, tem capuz Aí Fiz um movimento aqui pra trás Perto da orelha Não sei se dá pra ver Aqui, ó Bem aqui, ó Um pedacinho do capuz Que legal, mano Peraí Tirar Cadê? Como que tira? Ah, tá Aqui no livro? Será que tem Puxar algum livro Acho que tem algum livro Pra gente puxar Ó Dá pra gente subir ali, ó Dá pra gente dar uma Desonhada aqui, ó O que aquele maluco Tá fazendo, velho? Será que tá roubando Alguma coisa? Cara Tô impressionando Como tá bonitinho, né? Lá fora, velho Cara Isso aqui é muito maneiro A escalada Fica muito Muito diferente Em VR, mano Puxa, por que que Isso aqui abriu sozinho? Tá mal suado? Olha lá A espada ali, pô Nossa Será que tem alguma coisa ali, né? Ó Só soltar aqui Perto da setora E olha lá Puxim Você tem física Mesmo bagulho Para aqui, ó Você não consegue passar, né? Eita Acho que eu Puxiquei muito o braço Ai, caralho É verdade Ainda não sei qual que pula aqui, velho Ah, a saída tá por aqui Vai ser esse livro destacado É Passagem secreta Ai, não sei o que você está pensando não, cara Eu tô só visitando aqui, velho Só tô de passagem Deixa eu vir mais pra cá Ué Ah, tá, pô Ah, tá, pô Ah, tá, pô Ah, beleza, beleza Corre sim Caralho, é mó baixinho Que bonitinho Excelente Agora bloquear uma sequência de ataques Ih, rapaz Vai dar uma sequência agora Ferro, hein? Tá, dá pra... Eita, pera Opa Tá, desse jeito eu acho que dá Se ficar mais rápido que isso vai complicar pra mim Bloquear atacos inimigos Pode criar oportunidades para você Para atingir Bloque a sequência de ataques Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Estrela insuficientemente para causar dano. Um ataque bem colocado vai destruir um inimigo. Isso permitirá você estregar e causar dano aumentado. Rápido de performance acertável. Agora, elimine esse inimigo. Acho que não era para fazer isso, né? O tutorial vai ficar pistola comigo. User training rated as success. Terminating Animus Combat Protocol. É isso aí, acho que... Terminando o tutorial, talvez. Vou guardar a espada. Acho que não tem mais nada aqui, não. Vamos dar uma zanada para cá. Olhando os inimigos, eles eles eles. Ah não, ainda tem mais coisas. Olha, bonitinha esse jogo, gente. Tem uma fumacinha, ó. Ah, está recomendando aqui uma pausa. Vamos embora, vamos embora. Está tranquilo, dez minutinhos só. Eu estou de boa, por enquanto. Tem que passar... Tranquilo. Eita porra. A espada foi descartada. Mas tem sempre um caminho por lá. Aqui dá para a gente ir devagar assim. Já tem que pegar aquela garrafa ali, né? Parece que tem uma pedra aqui, ó. Com telecinese. Atraque as guardas. Ih, carai. Queria jogar mais longe. O que é isso? Vamos lá. Acho que deu certo. Vou pegar isso aqui. É muito estranho jogar esse jogo, velho, cara. Mas é muito da hora ao mesmo tempo. Como pode ver? Tá, acho que só tem esse palhaço ali. Deixa eu ver se dá um... Ah, mostra ali, ó. Ok. Nossa, os gráficos estão bem convincentes, na moral, velho. O que temos aqui? O que é isso? Será que aquele cara me vê, mano? Puta que pariu. É um joguinho que nem, né? Meu Deus. Não vai longe. O que é isso? Nossa, minha mão... Eita porra, atravessou ele aqui, velho. Nossa, pertei por terra. É, acho que a gente tem que chegar ali. Nossa, a iluminação com uma feta dali pra cá. Pô, acho que eu vou lá matar aqui, cara, né, mano? Agora, agora, ó. Se liga, gente. Vou jogar na coluna. Brau! Esteja morto. Tá, belezinha, gente. Vamos lá. O verdadeiro assassins credo. Será que eu acerto? Deixa eu ver se eu não vou dar a mãozada em alguma coisa aqui. É. Me falta... Falta um pouquinho de força, talvez? É, não sei. Tá, acho que a gente vai ter que usar essa escadinha aqui, gente. Vamos lá. Pera. Tijolinho com isso aqui. Opa. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Deixar o suficiente. Acho que vou ter que ir mais pro ladinho aqui. Tá, de boa. Tranquilha, tranquila, tranquila. Uh. Opa. 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 É, legal. Acho que tá bom assim até. É, pois eu acho que eu vou tirar isso aí pra ver se fica muito ruim sem. Uou, uou Aí sim, imagina ficar correndo pela cidade assim, cara Nossa, deve ser muito da hora Caralho, ele vai muito longe Ué, 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 ué Opa, brigar, gente Que isso? Diga ao povo Que fica Tem um soldado ali Caraca, velho Nossa, que legal Nossa, tá meio dura aquelas águias Assassin's Creed Nexus VR Eita, acho que acabou Ué Era pra eu pegar esses trecos aí Cara, achei bem maneiro esse início, hein Tipo, foi um tutorial, mas Bem legal A gente tá ouvindo patinhas aqui perto Não é ruim para a sua primeira vez no Animus Eu sou uma rápida estudar Agora, como é que vamos tirar as ruas de treinamento? Certamente, mas primeiro Você precisa saber por que você está aqui Ele está bem aqui Esse aqui a gente tem que achar Na Grécia? Na Grécia? Ihhh, até cem Grécia? Assim? Com o código desses fragmentos Nós podemos trazer o antigo e o novo E criar um computador mais poderoso Do que nós já vimos antes Eu vou um projeto O nexus I E agora você é uma parte Eu acho que eu sou Onde são esses fragmentos? Onde são os fragmentos, escondidos no passado E é onde você vem Eu preciso que você visite as memórias Dentro da cloud abstergal Find os fragmentos E extracte o código Contenado dentro deles Não sabe o que é ela Que somos infiltrados aqui, né? Não, nós identificamos uma série de memórias Como linkas aos fragmentos Você vai colocar os fragmentos de treinamento Dentro deles Para triangular sua posição Dentro dos clústros de memórias E nos dirigir Para aqueles Que mais provavelmente Contenem o que estamos procurando Eu vou ficar com esse CEO? Por agora Mas no tempo Você vai visitar outras memórias Vamos ver onde a busca Eu vou assistir o seu progresso Boa sorte Ah, por enquanto Eu ia continuar com o Ezio Então Achei que ia pra Cassandra, né? Já que citou ali até a Grécia Mas, gente Acho que é isso, então Deu pra ter uma noção De como é o jogo Né? Se vocês quiserem mais algum vídeo Mostrando um pouco dos outros Né? Do Kono, da Cassandra Deixa aí os comentários Não esqueça de deixar o likezinho, né? Pra gente ver que Vocês curtiram o vídeo Que aí eu posso trazer mais Não pretendo trazer série, né? Até porque tá legendado mesmo Mas posso trazer o gameplay aí Um pouquinho do Ezio, né? No mundo aberto Mostrar o Kono e a Cassandra Então é isso aí Gente, obrigado E tamo junto Espero que a gravação tenha ficado boa Né? Porque nos testes é chegado Mas vamos ver, né? Tamo junto, gente L dom 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 dom